Top 1 Mudança 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Vida 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 Recibo 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 Cidadão 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 Borda 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 Sorriso 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 Responder 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 Energia 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 Energia. Topo. Topo. Mudança. Mudança. Cópia de. Cópia de. Vida. Vida. Recibo. Recibo. Cidadão. Cidadão. Borda. Borda. Sorriso. Sorriso. Responder. Responder. Energia. Energia. Preço. 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 Pombo. 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 Arranha. Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Jardim da infância. Jardim da infância. Jardim da infância Jardim da infância Estéreo 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 Dobra 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 Advertir 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 Relação 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 Discar 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 Passatempo 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 Preço 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 Pombo Pombo Arranha-seu Arranha-seu Jardim da infância Jardim da infância Estéreo 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 Dobra Dobra Advertir advertir relação relação discar discar passatempo passatempo suspiro 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 agora 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 recitar 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 Quiloroso Trancar 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 Frequência 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 De 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 Braço 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 Laço 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 Alvorecer 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 Suspiro 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 Agora Agora Recitar Recitar Quiloroso 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 Trancar 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 Frequência Frequência D D Braço Braço Laço Laço Alvorcer Alvorcer Pequeno 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Latido 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 Oficina 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 Conchão 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 Torta 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 C C C C C Imaginação 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 Libra 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 Juntos 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 Pequeno 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 A não ser que A não ser que Latido Latido Oficina 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 Conchão Conchão Torta 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 C C C Imaginação Imaginação Libra Libra Juntos 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 Sofra 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 Respirar 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 Trabalhos 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 Pastores 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 Convite 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 Habilidade 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 Desempenho 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 Célula 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 Equipamento 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 Maravilha 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 Sofra 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 Respirar 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 Trabalhos Trabalhos Pastores 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 Desempenho Célula Célula Equipamento Equipamento Maravilha Maravilha Explosão 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 Acima 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Abuso 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 Reescrever 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 Tentativa 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 Tuão 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 Vidro 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 Todos 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 Importam 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 Explosão 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 Acima Acima Não mais Não mais Não mais Abuso 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 Reescrever Reescrever Tentativa 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 Leão 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 Vidro 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 Todos 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 Importam 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 Indentas 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Prejuízo 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 Herói 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 Opinião 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 Surpreender 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 RESTAURANTE RESTAURANTE ENGENHARIA 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 RAN 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 CANTARES 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 Intentar Intentar A faculdade A faculdade Prejuízo Prejuízo Herói Opinião Opinião Surpreender Surpreender Restaurante Restaurante Engenharia Engenharia Rã Rã Cantar Cantar Permanecer 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 Automóvel Automóvel Unir 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 Nascimento 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 Buva 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 Arquiteto 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 Nuvem 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 Característica 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 Microfone 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 Deslizar 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 Permanecer 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 Automóvel Automóvel Unir Unir Nascimento Nascimento Luva Luva Arquiteto Arquiteto Nuvem Nuvem Característica Característica Microfone Microfone Deslizar 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 Completo 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 poeta 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 representar 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 fada 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé necessário 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 fabricante 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 urgente 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 brigo 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 onça 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 completo completo poeta poeta representar representar fada fada ficar de pé ficar de pé necessário necessário fabricante fabricante urgente urgente perigo perigo onça onça engenheiro 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 reserva 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 traço 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 amizade 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 forza 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 ordinar 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 cheiro 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 Crisir 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 Agência 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 Cooperação 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 Engenheiro Engenheiro Reserva Reserva Traço Traço Amizade Amizade Força Força Ordenar Ordenar Cheiro Cheiro Corrigir Corrigir Agência Agência Cooperação Cooperação Deixei 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 Salgado Limite 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 Molhado 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 Arma 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 Parceiro 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 Aceita 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 Dificuldade 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 Orgulho 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 Negativo 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 Deixei Deixei Salgado Salgado Limite Limite Molhado Molhado Arma Arma Parceiro Parceiro Aceita Aceita Dificuldade Dificuldade Orgulho 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 Negativo 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 Rápido 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 Indicar 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 Conto 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 Aranha 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 Civerna Caverna 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 Nenhum Relativo 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 Assim 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 Estalar 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 Selvagem 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 Rápido Rápido Indicar Indicar Conto Conto Aranha Aranha Caverna 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 Nenhum Nenhum Relativo 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 Assim 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 Estalar 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 Selvagem 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 Sombrio 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 Explorar 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 Amostra 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 Descansa Em paz Descansa Em paz Descansa Em paz Descansa Em paz Touro 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 Levantar 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 Um negócio Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Passeio 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 Explorar 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 Amostra Amostra Descansa Em paz Descanse em paz. Touro. Touro. Levantar. Levantar. Um negócio. Um negócio. Trigo. Trigo. Passeio. Passeio. Científico. 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 Em direção é. Em direção é. Em direção é. Nem. 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 Nem Lixo 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 Plação 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 Oriental 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 Clientes 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 Inferior 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 Discordar 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 Superação 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 Científico Científico Em direção a Em direção a Nem Nem Lixo Lixo Pelação Pelação Oriental Oriental Cliente Cliente Inferior Inferior Discordar Discordar Superação Superação Qualidade 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 Devidamente 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 Osso 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 Ouço Propósito 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 Corrida 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 Nomeás 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 Ruz 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 Posso 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 Círculo 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 Divicaz 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 Qualidade Qualidade Devidamente Devidamente Ouço Ouço Propósito 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 Corrida 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 Nomeás 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 Ruz Ruz Posso 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 Círculo 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 Divicaz 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 Lembrar 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 Prova 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 Desenvolvimento 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 Valioso 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 Função 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 Esperança 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 Honestidade 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 Prisão 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 Educavo 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 Dor 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 Lembrar 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 Prova 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Valioso 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 Função 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 Esperança Esperança Honestidade 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 Dor Resgatar 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 Refeição 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 Tópico 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 Ferro 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 Bem-sustido 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 Noche 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 Livro 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 Reclamar 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 Assustador 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 Parece 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 Resgatar 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 Refeição Refeição Tópico Tópico Ferro Ferro Bem-sucedido Bem-sucedido Nós Nós Livro 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 Reclamar 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 Assustador Assustador Parece 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 Realmente Bastão 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 Precisar 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 Piedade 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 Aventura 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 Arranço 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 Relógio 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 Fábula 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 Resposta 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 Órgão 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 Realmente 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 Bastão Bastão Precisar 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 Piedade 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 Aventura 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 Arranço 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 Relógio 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 Fábula 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 Resposta 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 Órgão 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 Lembro Membro Lembro Membro 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 Lembro Presente leaf Presente. 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 Marido. 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 Ilha. 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 Linha. 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 Princesa. 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 Grito. 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 Expedição. 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 CONCENTRAV 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 Condição Membro Membro Presente Presente Marido Marido Ilha Ilha Linha Linha Princesa Princesa Grito Grito Expedição Expedição Concentrado Concentrado Condição Condição Charme 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 Profundo 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 Ebalha 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 Engraçado Esfarrapado 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 Isto 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 Bastante 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 Mensagem 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 Visita 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 Vêspera 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 Charme Charme Profundo Profundo Abelha Abelha Engraçado Engraçado Esfarrapado Esfarrapado Isto Isto Bastante 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 Mensagem 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 Visita 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 Vêspera 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 Palácio 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 Afiado 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 Tela 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 Ovelha 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 Posição 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 Clima 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 Terra Crescimento 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 Metrô 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 Palácio 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 Afiado Afiado Tela 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 Ovelha 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 Posição 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 Clima Clima Terra Terra Crescimento Crescimento Brilhante Brilhante Meteor Meteor Oxigênio 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 Que 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 Cabelo 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 Estado 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 Supra 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 Ado Supra Ado O O O O Urama desenhar guia favorito 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 Olavo 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 Oxigênio Oxigênio Quê? Quê? Cabelo Cabelo Estado Estado Separado Separado O Grama O Grama Desenhar Desenhar Guia Guia Favorito Favorito Olavo Olavo Marinho 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 Roda 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 Piloto 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 Falta Lobo 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 Experimentar 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 Esboço, projeto, pensar, 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 carimbo, carimbo, carimbo. Enterrar, 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 marinho, marinho. Roda, roda, piloto, piloto. Falta, falta, lobo, lobo. Experimentar, experimentar, esboço, projeto, esboço, projeto, pensar, pensar, carimbo. Carimbo, enterrar, 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 pele. Pele, pele. Pele, pele. Pele. Estabelecer. 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 Entabelecer. Genético. 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 diretor 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 futuro 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 continente 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 salto 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 doença 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 geneticamente 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 pele pele morte 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 estabelecer estabelecer genético genético diretor 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 futuro futuro continente continente salto 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 doença 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 geneticamente geneticamente publicum 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 joanheria 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 despacho folha folha louco louco médico 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 turista 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 poluíres 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 diferente 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 público 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 joalharia 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 grujeta 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 despacho despacho foguíres louco profich couro trois affairs sec Turista Poluir-se Poluir-se Diferente Diferente Chocar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Superfície 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Único 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 Solteiro 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 Atraente 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 Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Avançar 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 Eleição 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 Chocar Chocar Meio ambiente Meio ambiente Superfície Superfície Verde do pé Verde do pé Único Único Solteiro Solteiro Atraente Atraente Apoio Suporte Apoio Suporte Avançar Avançar Eleição 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 Bif 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 Calma 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 Ou Perde 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 Droga Roteiro Roteiro Lida 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 Gerente 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 Dispositivo 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 Bis Bis Calma Calma Ou Ou Perto Perto Droga Droga Destruir-se Destruir-se Roteiro 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 Lida 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 Gerente Gerente Dispositivo 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 Planeta 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 Arremesso 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 Sela 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 Amgrontas 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 Câmera 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 Câmara Campanha 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 Eco 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 Mascarar 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 Ano 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 Brilho 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 Planeta Planeta Arremesso Arremesso Sela Cela Amedrontar Amedrontar Câmara Câmara Campanha 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 Eco 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 Mascarar 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 Ano 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 Brilho Brilho Sério 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 Interromper 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 Colocar 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 Graduado 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 Sobre 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 Coupa 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 Fanha 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 Hora 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 Coupa Coupa 机 ú Coupa 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 Honest Coupa Coupa Tranha Mocka Y Interromper. Colocar. Colocar. Graduado. Graduado. Sobre. Sobre. Culpa. Falha. 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 Ora. Evita. 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 Curioso. Curioso. Multidão. 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 Sangue. 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 Erros. 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 Aldeia Golpe 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 Você 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 Reunir 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 Aceitar 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 Casamento 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 Aferir-se, 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 multidão, multidão, sangue, sangue, arroz, arroz, aldeia, aldeia, golpe, 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 você, você, reunir, reunir, aceitar, aceitar, casamento, casamento, ferir-se, ferir-se, placa, 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 negligencia, 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 quer, 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 definitivamente 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 contuso 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 Arma de fogo Arma de fogo Nós Partida 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 Até 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 Placa Negligência Negligência Quer Quer Definitivamente Definitivamente Conteúdo Conteúdo Suavemente 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Nós 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 Partida 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 Capacete Tempestade 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 Romance Romance Mostro 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 Capítulo 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Morto 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 Fraco 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 Cajado 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 Comprimido 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 Capacete Capacete Tempestade Tempestade Romance Romance Monstro Monstro Capítulo Capítulo Mais Velho Mais Velho Mais Velho Morto 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 Fraco Fraco Cabado Boca Deio Cajado Comprimido 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 Marinheiro 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 susto 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 pressa 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 assim com cabeça assim com cabeça assim com cabeça assim com cabeça Parlamento Resolver 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 Desajo 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 Tradicional 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 Sexo 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 Silencioso 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 Marinheiro Marinheiro Susto 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 Pressa Pressa Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Parlamento Parlamento Resolver Resolver Desajo 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 Tradicional 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 Intimidade Dentro Postulado Seja Exo Exo Desajamento Exo 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 Poesia Grávida 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 Submarino 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 Consciente 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 Exatamente 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 Atenção 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 A A A A A Assistência 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 Básquetebol 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 Projeto 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 Poesia Poesia Grávida Grávida Submarino Submarino Consciente Consciente Exatamente Exatamente Atenção Atenção A A Assistência Assistência Basquetebol Basquetebol Projeto 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 Confundir 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 Balão 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 Fritz 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 Referir Siena 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 Massa 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 Também 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 Trimestre 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 Justa 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 Nave espacial 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 Criança 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 Confundir Confundir Balão Balão Referir-se Cena Cena Massa Massa Também Também Trimestre Trimestre Justa Justa Nave espacial Nave espacial Criança Criança Padronizar 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 Em 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 Mosca 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 Mundo 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 Esboço 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 Pé 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 Poluição 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Hospedeiro 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 Arregra 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 Padronizar Padronizar Em Em Mosca Mosca Mundo Mundo Esboço Esboço Pé Pé Poluição 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Hospedeiro Hospedeiro Arregra 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 Pé 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 Helicóptero 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 Frase 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 Tudo 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 I I I I Sucesso 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 Concha 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 Humor 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Metade 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 Pia Pia Helicóptero Helicóptero Frase Frase Tudo Tudo E E Sucesso Sucesso Concha Concha Humor Humor Jardins Lógico Jardins Lógico Metade 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 Lógico 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 Lógico